E aí, vai furar mesmo? Eu vou, gente Não vai ficar com medo não? Eu já tô com medo Por que você tá com medo? Porque vai doer Deixa eu ver seu imbigo aí Será que vai ficar da hora? Vai, eu acho Já acho que não, hein? Será? Vamos Então galera, tá começando aqui mais um vídeo pro canal Trouxemos Trouxemos a Jess pra Furar o imbiguinho dela Gente, você tá apoiando a Vini e furar o nariz dele? Vai ficar bonito? Não, dói Podia furar, né mano? Fura junto comigo Uma vez que eu fui o nariz, ela é louco chorica Fura junto comigo, Vini Não Por favor Eu achei que não esqueça de vocês Não dói de escalar Não, mas fura junto comigo Pra quê? Olha aquela blusa tem sua cara Qual a blusa? Vamos ver Deve ser meu rim e meu coração Deixa eu falar Pera aí Jess, eu tô segurando o celular Cura essa nariz também? Não, tá dando seus problemas Pior que eu tô com muito medo, mano Por que você tá com medo? Eu acho que eu vou desistir Chegamos, hein? É onde? Aqui? É, ó Nossa E é aqui mesmo Tudo tato E galera A Dias vai furar É pesado Vai furar mesmo Se entrar aí acabou Puxa Puxa, Dias Você tá empurrando Tá fechado, Dias Tá fechado, Dias Ufa 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 não Eu vou me outro Vou me outro O pessoal daqui não quer ganhar dinheiro Nossa Não sabe o que tem esse lugar aqui? Paulo, e é mulher, mano Ela ia ser bem delicada Você acha? Eu acho que sim Você quer uma pessoa delicada? Sim Sério? Sabe quem que falou que ia furar Meu 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 umbigo? Quem? A Natália O que é a Natália? Lá da Space Natália? Nossa, que não Tá louca? Ela sabe Ah, não é assim não Tá achando que é bagunçada? Oxi Por quê? Tá saindo dando o seu imbigo Pros outros assim Mas ela tem curso Curso de quê? De coisa antifura Mas ela tinha os negócios? Ela tem diploma Ela tem tudo Ah Só porque virou amiga dela Tá defendendo ela, né? Ah, lá Então, galera Ali tá fechado Mas não vai a pé agora, Dias Procurar Aonde? Oxi, acabei de encher o tanque do carro Pra ficar gastando Jamais Agora você tem que gastar Até isso, galera Vamos procurar Até dar certo Vou deixar o carro aqui Quem apoia a Vini furar o nariz? Ninguém Ninguém apoia Vamos pra lá Pra onde? Eu vou botando o GPS aqui Calma aí Deixa eu botar o GPS Outro lugar E aí, Dias Outro lugar já Outro lugar Tomara que seja fechado Tomara que esteja fechado Por quê? Eu tô com medo, gente Medo de quê? De doer muito Não vai doer não Dias, o fogo vai doer Vem pra cá, o Pá Pior que se doer muito, mano Eu vou falar pra ele parar Pior que se doer muito, mano Pior que acho que vai doer, mano E aí, Dias Bora Ai, que neném Que neném Opa Tá aberto ou tá fechado? Tá aberto ou tá fechado? Tá aberto ou tá fechado? E aí, Dias Vai, Dias Entra Nossa, eu tô com medo Deixa eu perguntar uma coisa Fura o embigo aqui? Eu vou poder filmar? Ah, então vamos aí E aí Olha, galera É aqui que a gente vai furar o embigo da Jess Tá, deixa eu ver se tem um jovem Nossa, eu tô com medo É com a faca que fura aqui, né? Não Você que falou comigo no WhatsApp agora? Não Ah, vocês não têm marcado Não, nós estamos procurando aí Não foi um ali, só que tava fechado Pode crer Então, é na sorte Porque normalmente eu não atendo assim Sem horário marcado, sabe? Ah, é? É Tem mais só de olhos Deixa eu só ver se tem um material aqui Qual que você gostaria? Quanto que é pra furar o embigo? Tá sempre vindo Uma joia simples E aí tem outro modelinho Todas as Jesses são no titano Deixa eu ver Qual que você gostou, Jess? Ó, você quer tirar as mães? Mano, eu tô com medo, velho Diga aí Você tem algum outro piercing? Não Não? Dói muito? Ah, é de boa Já tive uma furada É muito rápido, mulher Vamos lá Oxe, tô com medo Beleza, tranquila? Tá com medo Ah, você acha bonito? Ó, se quiser pegar, pode pegar Mas dói muito? Ah não, é de boa Dói Aí esses dois Que são as joinhas simples Sai por 120 A perfuração Esse aqui sai 205 Que é Opalinha lilás Mano, eu tô com muito medo Vini Ah, vocês tem canal também, né? Ah, é o Du Tem Ele tem uma Abana Ai, ele tem a placa, ó É, ó, que da hora Aí galera, ó Escreve o canal deles lá É, ó Meu amor, eu tô com muito medo Eu não consegui Ah, não Não consegui o quê? É só fechar o olho É muito rápido É tipo como? É muito rápido Tipo, na hora de furar mesmo Por 5 segundos Real O que mais demora é eu marcar É, fica tranquila, Jessy Vou até ligar o arco Só deita aí E finge que não tá acontecendo nada Entendeu? E aí? Eu tô com medo, Vini De quê? De que você tá com medo? É que é o primeiro É o primeiro piercing Nada, ela tá fazendo graça Não, mas eu vou, gente Agora é a hora Ela é cheia de fazer graça Deita assim? Pode deitar, peraí Você vai querer qual, Jo? Essa daqui? É, né? É o primeiro mesmo? Tá Não tem menorzinho, né? Não Só quero ver a Jess Burana, parça Mano, eu tô com muito medo Só quero ver você furar o imbigo Ela falou que já quer furar o imbigo no nariz E o... Vai furar a linha? É, quer furar tudo, Vez Furar lá o tudo e vem aí Já vai, já vai Mano, eu tô com muito medo De quê? De doer, Vini Vou botar até uma música aqui Bota um fã, que eu gosto de fã Vixe, ó o Vini Que? Você tá gravando Ah, não, não pode botar música Ah, não Não, senão vai dar direito Foi mal Ah, não pode crer Você vai postar no YouTube? Vou, vou postar na música Você tem canal também? Tenho Qual que é? Vini Polo Depois que me manda? Eu quero ver depois Mano, eu tô com medo, Vini Gente, gente E ele não queria deixar eu furar Agora ele tá aqui me trazendo Eu tô furando A galera pediu aqui, né? É o seu namorado, ele? Não Minha namorada é essa aqui, ó Essa louca aqui Ai, menina Ai, menina Ai, menina É louca É louca, mas tem que ser louca Senão não é louca Não, é de boa, bicho Dá pra furar também, amor? Suadinho Fura? Não vai Ela A minha namorada, ela quer furar o peito Mentira Vai, irmã O peito já é uma dorzinha a mais Olha aí, irmã É, de cólice Não, mas ela é acostumada com dores Não sou, não Por isso que eu não vou fazer nada E aí, galera Eu tô com muito medo, Vini Não de que, irmã? Nossa, eu vou ter que derrubar uma história, né? Que, meu Deus Não, aí, aí você já vai É o momento marcante Não, você vai falar que vai sair o resultado do YouTube Uma galera não pode Olha, tá uma moça lá, ó Ixi, será que a mulher que marcou? Vamos ver Ah, mas eu espero também um pouquinho Ixi, Jess, vai dar ruim, Jess Jess, perdoa, vai Oi E olha as minhas Gente, eu tô com medo, Vini Ih, galera Família A Jess vai cair na agulhada Mano, eu tô com muito medo Vocês não estão entendendo Eu vou ficar do lado de lá Que eu não posso perder o furo Não posso perder o furo, gente Mano, eu tô com muito medo Eu tô com muito medo Pelo jeito é que o imbigo tá muito sujo Tá nada Pelo jeito o imbigo aí tá nas últimas Desenrolar Bate Fura o imbiguinho Desenrolar Bate Sério? Não, mas o menino era... Ele era menina? Não Ele era homem mesmo? É Ele colocou uma joia preta e tal Ficou bem... Peito de homem dói muito? Ah, não Tem vontade de botar no peito Igual pistolinha Não, mãe Você tá medo Eu sou medoso É Homem é mais cabelo assim Pra furar Tem estes Mas peito de mulher dói mais É isso Eu não tenho vontade de furar a peito Oi? Ai, gente, eu tô com medo É sério Não é de quê? De quê que você tá com medo, Jess? Fala pro irmão Irmão, pergunta aqui Irmão Fala Você pediu mãe? Eu pedi Não, mãe nem sabe Mãe nem sabe Ela está vindo aqui É, ela nem sabe Porque tipo assim, gente Eu faço tudo quieta Explodidinha Eu tô com medo, mãe Ai, irmão tá aqui, irmão Pensa no... Pensa no... É, eu vou limpar, então Tá, pode limpar Porque tá cedo Pensa no Nina Bravanel Que vai dar tudo certo Sai fora, mãe Nossa Não tá suja esse bico, não tá? Tá dada Tá limpinho Olha, Jess É só manteiga Você toma bem de que dia Só de... Olha, mano Não, tá bem limpo, tá? Tá Limpo, assim, pra não falar Que tá sujo, ó, galera A situação do imbigo e da Jess, mano Tá limpo Imbigozinho feio, hein, Jess? Isso é feio, velho Misericórdia Olha que imbigo, parece um lá, mano Bagus feio, Jess Para, menino As coisas ficam falando O imbigo é feio Eu tô com medo É, assim, o meu é demais Não vou mostrar, não vou mostrar É, fiquei tímido Você já decidiu fazer parte de dois Então, galera O vídeo da Jess furando Vai sair no outro vídeo Entendeu, galera? Se inscreva no canal Deixa o like Se inscreva no canal do parceiro Aqui também Que eu vou deixar aí na descrição Fechou? É, nós estamos juntos E até o próximo vídeo Galera, não pode perder O próximo vídeo da Jess furando Em imbigo, mano Ela sofrendo Lembrando que a gente tem que ver A Jess sofrendo Entendeu? Olha lá, ó Em imbigo feio Então é isso É, nós estamos juntos Até o próximo vídeo, tropa Uh E a Lari Agora vai furar o peitinho Vai sim Fazer via a polvilha É, nós estamos juntos, tropa Uh